Fala aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo hoje? Galera, eu vou fazer esse vídeo rápido, é só para falar uma informação aí que tem todo mundo comentando, saio no jornal brasileiro aí, no site brasileiro, está comentando bastante. Antes de eu falar do tema, então já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e deixa nos comentários aí o que vocês acharem do vídeo, alguma dúvida que vocês tiverem, sugestão de vídeo novo, também pode estar deixando aí. Galera, muita gente está comentando aí a respeito de que o jornal brasileiro ouviu nos grandes portais brasileiros de notícias, que aumentou muito a taxa de vistos negados para os Estados Unidos. Para quem solicita o visto aí no Brasil, essa taxa já chegou abaixo de menos de 3%, se eu não me engano, no ano de 2014, foi o mundo da economia brasileira, né? Então muita gente não tinha interesse de vir para cá e tal, mas sim, vir é para turismo. Eu mesmo renovei meu passaporte em 2014, que eu estava com a intenção de vir para cá, mas para passear, não para ficar. Na época eu tinha minha empresa, estava tudo muito bem e em 2015 entrou aquela crise, foi onde eu quebrei. E foi onde eu mudei de ideia e hoje estou aqui. Então, naquela época, a taxa de negativa de vistos negados era menos de 3%. Aí foi subindo. Depois, em 2016, parece que subiu para 9%, depois foi para 13%. Se eu não me engano, em 2016, 2017, ela fechou em 16%. Em 2018, 2019, ela subiu para 19%. Então, assim, uma taxa altíssima. Quais os motivos disso? Muita gente vindo para os Estados Unidos? Talvez, pode ser. Com a crise do país, também pode ser isso, que aumenta a taxa, ele sabe que o país tem crise. Pode ser também, o número de solicitações pode ter triplicado, porque muita gente, com a crise no país, muita gente está entrando com pedido de visto. E o que pode acontecer de essas pessoas, essa grande quantidade, esse grande aumento que teve aí na solicitação de visto, que eu acredito que esse é o grande fator dos vistos que estão sendo negados, não que agora está sendo mais difícil. Pode ser que sim, porque o Brasil está em crise. Está passando por uma crise econômica, social. Está em crise o país, desemprego, ninguém tem dinheiro. Então, assim, muita gente recorre a imigrar para outros países. O que pode ter, assim, aumentado é que muitas dessas pessoas que estão tendendo visto agora estão indo despreparados, estão falando coisa que não deve na entrevista, fala qualquer coisa, responde qualquer coisa, não se prepara para ir, não tem renda suficiente para ir, não tem vínculos com o país, porque lá no visto é igual eu sempre falo, a gente comenta lá no grupo do WhatsApp, até eu vou deixar o link aí na descrição, quem quiser entrar no grupo. O que a gente sempre bate na mesma tecla lá, vínculos, tenha vínculos fortes com o Brasil. Você tem que mostrar que você vai ficar, que você tem que voltar para o Brasil, que você vai só nos Estados Unidos passear, porque isso eu digo visto de turismo, que hoje é um dos mais fáceis. Você vai para os Estados Unidos para passear e você vai voltar em um determinado tempo, por exemplo, dentro de sete dias, um mês, quinze dias, seis meses, depende. Então, assim, você tem que se planejar. Eu já fiz muito vídeo falando sobre isso, então, assim, planejamento é tudo. Tem gente que está desempregado, vai lá, como se planejou bem, preparou para entrevista, ser firme nas respostas. A pessoa já conseguiu visto sem faculdade, eu conheci gente que veio para cá sem desempregado. É uma amiga minha, ela parece que na época ela estava desempregada, ela conseguiu visto. Ela falou que ela fazia buffet, tipo assim, fazia bolo para festa, mas ela nem mexia com isso. Assim, ela conseguiu. No dia lá, ela falou que ela tinha uma empresa, que ela fazia isso. O cara não pediu nada para ela e aprovou visto dela. Então, assim, tem que planejar. Se você planejar, dá tudo certo. Então, assim, eu acredito que essas taxas aí, para fazer terror em ninguém aí, que agora, ah, agora está impossível tirar o visto para os Estados Unidos. Não está impossível. Para mim, eu acredito que deve estar a mesma coisa. A minha experiência com o visto foi um pouco difícil. Eu achei difícil o processo do visto. Teve gente que foi mais fácil. Então, assim, é um processo delicado. O visto é a chave para entrar nos Estados Unidos. Depois é só chegar aqui e abrir a porta. Esse, eu acho que é o momento principal para você se planejar. É a parte principal. Você planejou ali, passou ali, você está com 80% do compé nos Estados Unidos. Porque depois é só passar pela imigração. E aqui, você está com o visto. Não que você está garantido com o visto. Mas você já pode dizer que você está com 80% já de entrada nos Estados Unidos. Vamos dizer que você está com a chave na mão. É só chegar aqui e abrir a porta. Então, planeje. Faça todo um planejamento. Guarda o dinheiro. Arruma um jeito aí. Faz umas economias. Vende brigadeiro na rua. Pastel. Qualquer coisa. Faz dinheiro. Tem uma forma de fazer dinheiro. Então, assim, o negócio é planejar. Não é nem questão assim. Ah, eu tenho que ter muito dinheiro na conta. Galera, lá eles nem pedem extrato bancário. Para ter ideia. Eu, no caso, minha conta estava negativa. Minha conta física e jurídica estava negativa. Porque eu estava com um problema de cheque especial. E eles não pediram. Eu levei. Se eles falassem assim. Ah, você tem um extrato bancário. Eu ia apresentar o extrato bancário negativo. Eu ia ter que ter uma justificativa para isso. Entendeu? Não sei se ia colar. Mas, em todo caso, é igual eu falei. Você tendo resposta firme, ele não vai te perguntar. Ele não vai te perguntar. Beleza? Então, eu estou fazendo um vídeo só para tirar a dúvida da galera aí. Está muito comentário aí na internet, nas redes sociais, nos grupos, nos canais do YouTube. Estão tudo falando sobre o visto. Agora estão negando todos os vistos. Não está negando. Eu acredito que, é igual eu falei, aumentou o número de pedidos. Eu não sei qual que é o número de pedido aí por mês. Mas, vamos dizer assim, que aumentou em 50%. Desses 50% de número de pessoas de solicitação de visto aumentou. E essas pessoas estão indo despreparadas. E estão tendo o visto negado. Então, assim, isso aí, obviamente, vai aumentar a taxa de negativo. E eu acredito que seja isso. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem problema. Se inscreve no canal, galera. Tem muita gente que assiste o vídeo e não inscreve no canal. E ativa o sininho para você receber as notificações. Que também, mesmo se você estiver inscrito e você não ativar o sininho, você não vai receber notificação de vídeo novo. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Gostou e tal. Está acabando o inverno. Já não está tão frio. Hoje deve estar uns 10 graus. 10 graus aqui é calor. Para nós, para quem está passando menos 10, menos 20 graus. E, então, assim, a hora que chegar o verão, o dia fica mais longo. Então, assim, acho que 10 horas da noite vai estar de dia. Então, assim, eu vou conseguir fazer mais vídeo. Aí, lá onde eu moro, Linha, é praia. Eu vou tentar fazer vídeos lá na praia também. É bem próximo da minha casa, é coisa de 5 minutos da minha casa, caminhando. Então, eu vou tentar fazer vídeos também na rua, na praia e tal. Vou mostrar alguns lugares bem legais. Beleza, galera? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.